Olá, mais uma edição do programa Registro Geral e hoje a gente está aqui no Instituto de Economia para conversar com o professor Pedro Rossi, aqui do Instituto. Ele está lançando esse ano o livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil. É um tema extremamente apropriado, com um gancho muito importante quando a gente fala de crise econômica, de sobrevalorização da moeda, então a gente tem todo um cenário contribuindo com esse lançamento. A gente vai saber mais sobre ele, esse livro nasceu da pesquisa do professor. Tudo bom, professor? Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro, então. Como que surgiu essa ideia? Foi da tua pesquisa de doutorado isso? Ele começa lá na minha tese de doutorado. Ele não é uma tese de doutorado, ele não carrega o peso acadêmico de uma tese de doutorado, ele tem uma linguagem mais fluida, ele procura ser mais didático e ele avança em muitas questões. Minha pesquisa foi discutida em vários fóruns, fóruns acadêmicos, congressos, universidades, várias universidades eu fui discutir o meu trabalho e também com muitos jornalistas, na Petrobras, na Fiesp, com instituições que se interessavam por esse tema. Então, aos poucos, eu fui melhorando, eu fui tornando a linguagem mais didática, mais acessível e tratando esse tema complexo de uma maneira mais apropriada. E resultou nesse livro que eu estou lançando esse ano. Ou seja, o livro não é feito apenas para economistas, é isso? Olha, ele é um livro que não é um livro fácil. Ele tem uma evolução. Ele começa com uma discussão mais didática, mais acessível. O primeiro capítulo, ele trata da importância da taxa de câmbio. É todo curioso sobre o tema, tem capacidade de ler. E aí ele vai evoluindo, vai trazendo temas mais complexos. Os últimos capítulos, eles vêm direto de artigos acadêmicos que foram publicados. Então, eles são um pouco mais complexos, mais acessíveis para quem trabalha com o tema do câmbio ou para economistas ou pessoas do mercado financeiro, tem total capacidade de ler. Não é um livro coletânea de artigos, tá? É um livro com início, meio e fim e que tem todo um contexto que foi trabalhado ao longo da pesquisa. Agora, bom, uma das questões que você aborda aqui é em relação à volatilidade da moeda brasileira, né? Ela é a que mais valoriza e a que mais desvaloriza numa velocidade, assim, incrível. Comenta um pouquinho sobre isso. Pois é, é uma particularidade. Inclusive, no momento atual, a moeda brasileira está se valorizando muito em relação às outras, em relação ao dólar e mais do que as outras moedas. Então, por que a gente tem essa particularidade? Por que a taxa de câmbio do real com dólar parece uma montanha russa que sobe e desce o tempo todo? Esses temas são discutidos no livro, mas tem dois aspectos principais. É que, no fundo, a moeda brasileira está associada a uma taxa de juros muito alta. Então, ela é campeã de taxa de juros e campeã de volatilidade. E, depois, a institucionalidade do mercado de câmbio brasileiro, ela atrai muito o especulador estrangeiro. Então, ela é mais suscetível, mais permeável à especulação. Isso ocorre porque a gente tem um mercado derivativo muito líquido, tem um mercado à vista que se conecta com esse mercado derivativo. Então, todas essas particularidades e especificidades estão discutidas no livro. Agora, Pedro, vamos falar um pouquinho de crise, de cenário brasileiro. Você está otimista em relação às nossas possibilidades? Que caminhos que a gente teria aí de uma política cambial favorável? Enfim, como que a gente pode ver o país aí nos próximos anos? Olha, eu gostaria de estar otimista, mas eu não estou. Eu acho que a gente está vivendo uma crise política gravíssima. E difícil superar esse tipo de crise, que é uma crise multidimensional. É uma crise política, uma crise econômica. Eu, inclusive, sou muito crítico das políticas econômicas que foram empreendidas pelo próprio governo Dilma e agora que estão sendo aprofundadas. Eu tenho críticas enormes ao que está sendo feito. Mas, no caso da política cambial, é importante reconhecer essa característica que é uma característica negativa do mercado de câmbio brasileiro e enfrentá-la com políticas. Ou seja, o que eu proponho no livro, é um livro que trata também da política cambial, é uma regulação maior do mercado de câmbio. É uma regulação do mercado futuro, uma regulação dos fluxos de capital, uma regulação do mercado bancário. Porque só assim a gente consegue ter uma taxa de câmbio mais estável, menos volátil e que pode ser usada como ferramenta do desenvolvimento brasileiro. Muito bem. Tudo isso, então, e muito mais nesse livro aqui, Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, da editora FGV. Pedro, onde que a gente pode encontrar o livro? Olha, o livro foi lançado há pouco. Ele está em algumas livrarias já e espero que entre em todas as outras, na página da editora, evidentemente, da FGV. Já está na Saraiva, já está na Amazon, já está na livraria da Travessa do Rio de Janeiro e eu espero que daqui a pouco ele esteja disponível nas outras também. Ele tem uma versão e-book e a versão impressa. Então, eu convido a todos interessados a comprar o livro. Muito bem. Você pode deixar seu contato? Quem quiser mais informações e tiver dúvidas, inclusive em relação à leitura? O meu contato, eu tenho uma página pessoal, que é pedrorossi.org, ali tem o meu contato e vocês podem ter acesso à minha produção e um link especificamente voltado para o livro, com várias resenhas que já saíram na imprensa, com esse vídeo que em breve estará, metalinguagem do jornalismo, esse vídeo estará no site e aí vocês podem entrar em contato comigo pelo site e adquirir o livro lá também. Obrigada, professor, pela entrevista e até o próximo Registro Geral. Legenda Adriana Zanotto